Fala gurizada, tudo certo? Está tranquilo? Então lembrando, eu tenho feito alguns deslocamentos durante a minha semana Porque eu vou de uma cidade a outra Eu moro do lado de Porto Alegre Que é a cidade de Canoas E eu ando cerca de uns 11km para ir treinar E aí, cara, em algum momento alguém me perguntou se a Street Triple era tranquilo de usar no dia a dia Como é que era e tal, né? E a resposta disso, cara, é depende Ah, depende de alguns fatores Meu Deus, olha essa mancha de óleo no chão Passa ali em cima, toma aquele rolinho a 30km por hora Que é só para quebrar toda a moto Bom, aí, cara, a minha resposta para essa pergunta é depende Tá, mas depende do que, né? Bom, vamos lá Questão de usabilidade Andar na cidade, pegar um corredor Peso da moto, esquenta, não esquenta, caramba Cara, quanto a isso, eu não tenho problema nenhum Tudo bem que eu sou meio motoboy E não me abalo muito com questão de trânsito Essas coisas todas, estou acostumado já Mas a Triple tem uma ciclística absurda, velho Absurda Isso faz com que Seja uma moto boa de fazer curva Lembra uma moto carenada Sentindo de ser boa, de fatiar curva e tal Mas Ela é uma moto muito leve, cara Uma moto que Por ter essa característica de ser fácil De trocar de direção e tal É uma moto que no trânsito Tu não se abala Eu, pelo menos, não vejo dificuldade nenhuma de andar com ela A maneira que eu ando com ela Eu acho que eu ando com ela melhor até do que eu andava com a Tenerê Por um único motivo A altura do guidão da Tenerê Ele era bem alto, né? Ele tinha um riser de guidão E Dependendo do carro Pegava certinho o espelho No guidão Mas tu vai, o Tronvite Bom, quanto a isso Andar no trânsito Deslocamento, assim Cara, isso é bem tranquilo, tá? A questão da ciclística da moto De pilotar ela em si Isso é de boa Então, assim Nesse caso aí Sem estresse nenhum O pilotar a moto, cara, é de boa Ela Claro, eu não acho ela tão confortável Pra ficar andando Na cidade, assim Mas porque ela é uma moto Que trabalha melhor em alta Então Ou tu toca uma marcha por cima da outra Uma dela dá umas cabeçadas Ou tu anda numa marcha ou duas só E aí tu gasta gasolina Mas, no geral A moto é, ó Tranquila pra andar Sensacional Assim Super de boa Porém Olha que da hora Vamos ver se eu consigo pegar de boa Ó Pegar a passagem do avião Quem me acompanha aí Da época da Tenerê Sabe o quão chato eu sou De querer botar os negocinhos Sempre em dia Usar as coisinhas boas Na moto Tá sempre cuidando Da manutenção Se tu for um cara assim Que bota um pneu decente Bota uma pastilha de freio decente É Cara Cuida a relação da moto Bonitinho Troca o óleo Certinho no tempo E coloca um óleo decente Não Recomendo Utilizar A Street Triple No dia a dia Pra fazer esse deslocamento De cidade Essas coisas Não recomendo Cara Se torna Bastante caro Se torna Bastante caro Se tu começa A usar A moto No dia a dia E tu é um cara Que gosta De usar as coisas Boas na moto Por que? Conta teus rolê Mais passeios No dia a dia As coisas São meio caras Vai botar um pneu bom É caro Puta velho Esse cara me prendeu E eu conseguiria Passar pelo outro lado Obrigado senhor O senhor foi muito gentil Porque esse rapaz Aqui cagou pro lance Muito obrigado Então Tu vai colocar as coisas boas Na moto Pra usar ela Se torna caro Se torna Começa a ficar pesado Manter a moto Porque ela gasta Legal gasolina O pneu Come pra caramba É uma moto Que tem torque Se tu coloca um pneu bom Que é um pneu Que não vai durar 10 mil quilômetros Se torna caro Porque tipo O pneu Ele Ele já não dura muito E tu colocar ele Pra andar na cidade Arranca Para de sinaleira E isso come o pneu De um jeito absurdo Então vai indo Aí Nesses para Que tem bastante Na cidade Depois dos arranca A tua pastilha de freio Tá indo Eu coloquei Pastilha de freio Agora há pouco Comprei EBC Sinterizada Pastilha boa Que é uma moto Que anda Bem A street Anda muito bem Pra parar uma moto Que anda bem Tu tem que frear bem Então EBC Sinterizada 580 reais Cara Não sei quantos Kilômetros dura Porque Quando eu peguei Não eram pastilhas novas Então não faço ideia Mas então assim Tu vai fazendo Montante Do que Do que a moto Consome Das coisas Que tu coloca nela Revisãozinha Troca de óleo Certinha Com óleo bom Filtrinho K&N Velho Começa a ficar pesado Começa a ficar pesado Tu começa a pensar Numa segunda moto Só pra fazer os deslocamentos Porque Pô Gasolina 7 reais Aí assim Ela tá indo pra 12 por litro Agora Porque Essa gasolina Que tá nela É a do final de semana Que eu dei uma acelerada Então Imagina 12 por litro Se eu tivesse Só na cidade Bem de boa Acho que chegaria Uns 15 por litro Mas pô 15 por litro É um carro Né Um carro econômico Mas é um carro Então assim Na cidade Velho É aquela coisa Depende Se tu for um cara Chato Criterioso Começa a pesar No bolso Tipo Troquinha de óleo Ali 600 pila 580 Acho Dependendo de quanto Tu anda Eu troco 5 mil 5 mil Castrol Power 1 Filtro Cayenne 5 mil Kilômetros Não ano mais Que isso Então falando De uma moto Triumph Né Agurizada Começou a dar Problema no motor Aí assim Acaba com a pessoa Esse motor Aqui pra tu arrumar Nossa Esquece Tudo Absurdamente caro Então assim Se tu vai cuidar Da moto Se tu é criterioso Se tu é chato Não vale a pena Usar no dia a dia Se torna caro Desgasta Tu não vai deixar A moto deteriorar Tu não vai deixar A moto virar um caco Usando coisa ruim Na moto Ou não trocando óleo Ou botando pneu ruim Ou botando uma pastilha de freio Que vai comer Teus discos Ou colocando Uma pastilha de freio Que vai gastar Muito rápido E aí tu vai ter que Comprar ela Com mais frequência Então assim Dia a dia Cara Pensa bem Pensa bem Pensa bem Que se o cara Te der uma fechada Tu bater nele Tu ainda te incomoda E aí claro né Estamos falando de De manter a moto Tem mais IPVA Tem mais o segurinho Vai andar Na cidade Sem um seguro Complicado Assalto Terceiros Daqui a pouco Tu bate em alguém Te roubam a moto Que nem eu Aqui agora Estou parado Pode chegar um Com uma arma E me tomar a moto Então assim Tem outras coisas Envolvidas nisso Que contam Bastante dinheiro também Então assim Se está pensando Em usar a triple Diariamente Todos os dias Mais rolezinhos Pensa bem Agora que nem meu pai Meu pai usa ela Só para ir para o serviço 16 km por dia Acho que ele não passa De 60 km por hora Cara Mesmo ele sendo chato Também com a moto Para ele está servindo Mas assim Ele não dá rolê Ele não passeia com a moto Ele só usa para ir trabalhar Única e exclusivamente Para ir trabalhar Esses 16 km diários Que ele usa É só isso Que ele faz com a moto De vez em quando Ele busca um pão com ela Então assim Tem que pensar Nisso tudo Ah Agora ele deu pisca Que bonitinho Mas é isso Curizada Fica aqui O meu conselho De quem está usando A street triple Duas vezes na semana Para rodar 20 km Cada deslocamento E está começando A sentir no bolso Valeu Tchau